Olá meu povo, tudo bem com vocês? Olha nós aqui no dia de sol, depois de montão de dias de chuva, fazendo mais um vídeo pra vocês. Por aqui a gente tá bem, graças a Deus. Desejamos o mesmo pra vocês, que vocês estejam tendo um dia abençoado. Esses pés de ande aí que a gente mostrou, aqui a gente utiliza pra cólica, tá certo? Pra fazer chá pra cólica. Vejam aqui como é que tá a nossa horta, os pés de couve-flor já soltando. E só de pensar que nesses dias, quando a chuva parar, toda essa nossa hortinha, aos poucos elas vão diminuindo, diminuindo até cessar totalmente. A gente não vai ver mais essa belezura por aqui. Mas a gente vai ficar triste com isso? Não. A gente vai agradecer a Deus por tanto que ele nos dá. Então a gente vai logo plantar outra variedade que a gente sabe que suporta mais o verão. No caso aqui, eu e Cris, a gente tá plantando um pé de banana, não. Tem gente que conhece por outros nomes, né? Dependendo da região. Esse aqui a gente chama, tem a anão nanica, né? E esse aqui é anão do ar. Ela é um pouquinho maior, ela cresce mais. E o casto dela também é gigante, ó. E o pezinho que a gente arrancou, ó, na batata ali, que é no rizoma, já tem um filhotinho saindo. Como aqui venta muito, a gente cortou o topo dela, pra o vento com o balanço dela. Como a gente sabe que mesmo estando a terra molhada e chovendo bastante, a gente sabe que já é época de ir diminuindo a chuva. Então a gente vai deixar ela cortadinha pra ela pegar melhor, né? Não ficar balançando e não dificultar ela de pegar. Aqui a gente, pra evitar doença, aqui pertinho tem uma torceira de banana comprida, que a gente plantou e alguns pés já adoeceram. A gente fez uma... jogou em um pé de banana caixão ali, umas cinza e a gente viu que diminuiu a doença. Aí o que a gente tá fazendo? Como tá aqui bem próximo da torceira de banana que adoeceu, a gente já vai plantar a batata já junto da cinza. No caso aqui, Cris tinha feito fogo, tava ainda... a cinza tava um pouquinho quente, com algumas brasinhas. Aí a gente fez... Cris fez um buraco um pouquinho maior. Aí a gente colocou a cinza, que ainda tava quente, que ainda tinha umas brasinhas e a gente colocou bastante água. Aí Cris colocou uma terrinha e a gente vai colocar ela dentro dessa água, que essa água já vai servir como fertilizante, como adubo. Já vai afastar algumas bactérias e quando ele sair, já vai sair protegido e adubado. Porque a cinza, ela é bem forte, viu? Ela só não serve como repelente de algumas pragas, não. Ela serve também como adubo e é um adubo bom, viu? Tem um bocado de propriedade que favorece muito a terra. E quando a gente coloca perto de uma torceira grande, já faz um efeito bom, a gente acredita que plantando ela já em cima dessa cinza, a proteção vai ser melhor ainda. A terra tá um pouquinho bem molhada. Aí Cris vai colocando a terra e vai soltando só um pouquinho, até com bastante cuidado pra não prejudicar o pezinho que já tava junto da batata. no caso, no rizoma, né? Aí, vamos organizando aqui, aprumando ela pra ela ficar bem alinhadinha, pra não acontecer de quando ela crescer e colocar um cacho, ela virar. Quando ela fica bem alinhadinha mesmo, diminui a chance disso acontecer. Cris aqui tá colocando mais terra, pra que ela fique bem firme, porque embaixo, essa parte que tá muito molhada, quando enxugar totalmente, ela cede um pouquinho, ela vai abaixar. Aqui, ó, era uma torceira, é ainda, né? Uma torceira de banana comprida. Aí, dos dois maiores pés, eles adoeceram. Aí, Cris retirou totalmente, retirou a batata deles. Aí, a batata desses filhinhos do lado, que era do pé que Cris tirou, eles não estavam infectados, não. Aí, Cris pegou, fez a limpeza e colocou bastante cinza. Essa aqui, ó, é uma torceira que é do lado, dessa que eu acabei de mostrar pra vocês. Aí, Cris já vai fazer a limpeza, pra evitar que essa doença chegue, né? Até porque é perto uma da outra, fica bem atrás da casinha de Cris. Aí, Cris tá sempre observando. Aí, também fica perto, daqui adoeceu, aí Cris vai limpar tudinho. Ó, pra ser o primeiro cacho, até que é um cachinho bom, né? E eu acho, eu já disse a Cris, que tá quase pertinho da gente retirar. E banana comprida é boa demais, né, não? É boa demais. Vocês acreditam que a gente fez esse vídeo, a gente colocou áudio, a gente fez um vídeo bem engraçado, bem legal. Só que o que é que acontece? Sempre tem um vizinho próximo por aqui, que liga o som, que tá com música, né? Aí, vocês sabem que tem aqueles direitos autorais, aí, infelizmente, a gente tem que retirar o som e editar. Eu nem sei se vocês gostam de um vídeo desse jeito. Eu vejo pouco desse modelo no YouTube, mas, infelizmente, muitas vezes a gente tem que fazer isso, a gente tem que editar o vídeo, porque fica um som muito alto de música, e pra evitar de o YouTube bloquear por causa de direitos autorais, a gente já faz a edição. Cris aqui tá limpando com todo cuidado, porque tem uma enrama de girimum, e esse pé de girimum aqui, ele é um pé de girimum novo. Aí, como é pertinho de casa aí, e Cris faz a encanação, das pia dela pra aqui, pros pés de banana, pros pés de coco. Aí, ele, mesmo no verão, ele vai continuar verdinho, e no verão, cada girimum que coloca, viu? Porque ele fica sempre mais protegido aqui do lado da carro de Cris, aí não leva tanto sol, e como tem água, que ela é água de reuso, aí eles crescem e conseguem colocar. Ó, Cris aqui achou um pé de jambo, possivelmente foi ela que trouxe, né, o jambo e comeu e jogou o caroço por aqui e nasceu. Aí a gente vai deixar, que a gente só tem um pé e o danado é ruim pra carregar. Na verdade, e a gente tem dois, só que fica bem distante, ele carrega bastante. Mas distante o quê? Você não tá lá todo dia, né? Aí a gente tem um na frente de casa, mas que não carrega bem, não carrega bem, a gente já ajeitou, já colocou estrume, já colocou montura ao redor dele, mas mesmo assim, ele não, até agora ele não deu um carrego bom, pra gente comer de verdade. Ele bota um pequenininho, feio e bem pouco mesmo. Aí a gente vai deixar isso aqui, pra quem sabe ele seja diferente, né? Ele colocar mais, que isso aqui vai limpar tudinho, aí quando ela retirar, ela e eu, lá do meu fogão de lenha, quando eu retirar e ela retirar, a gente traz e coloca. Porque assim, essa banana comprida, ela é muito cara. E ela é sempre bom você ter em casa, né? Pra cozinhar, pra café da manhã. E a gente já teve um tempo e a gente perdeu a semente e agora a gente voltou a plantar. Na verdade, só tem duas torceiras aqui em Cris e uma torceira lá em casa. E vocês não imaginam o tamanho que era esses pezinhos de banana quando chegou. Eram uns grilinhos, viu? Uns grilinhos mesmo, do tamanho de nada. E se tornaram duas torceiras de banana aqui em Cris enorme. Uma acabou adoecendo, como eu mostrei pra vocês. A lá de casa é bem maior que a de Cris, mas não soltou caixa ainda não. A gente tá aqui na expectativa, porque a banana comprida, toda vez que você retira o caixa, você tem que retirar uma parte da fiação, ou quase toda, né? E colocar e fazer nova plantação dos fios dela. Aí a gente tá esperando pra fazer isso. Mas tudo no tempo de Deus, né? Vai dar tudo certo. E a gente já sabe que a natureza, a gente tem que tá cuidando, mas a gente tem que esperar no tempo dela. Que não adianta a gente tentar, em alguns casos a gente até consegue antecipar, mas em outros fica... Ela e Deus é quem tem esse mistério. E ó, ela limpinha como ficou. Ali na... Uma vasilha ali que tinha hortelã, aí tinha esse pé de goiaba, que Cris adora fruta. Possivelmente ela comeu e deve ter colocado algumas sementinhas lá. Aí ela vai... Retirou da bacia e vai plantar aqui. Também atrás da carradela. Nesse dia não vai ter lugar nem pra respirar. Que tá cheio, cheio. É batata doce, é laranja, é banana. Mas é o certo. É o jeito que a gente faz aqui pra aproveitar todo pedacinho de terra. Não a gente controla o tamanho, controla a altura na poda, né? Aí não vai um assombrar o outro. A gente vai sempre controlando. E Cris tá aqui na maior torcida que seja a goiaba daquela branca. E eu na maior torcida que seja daquela goiaba. É... É mais avermelhada, né? Cris gosta demais da branca e eu já não gosto. Agora a gente já terminou de plantar lá o pé de goiaba. E agora a gente veio pra finalizar aqui nos cuidados da horta. A gente retirou uma bocada de cenoura pra colocar na carne. Cris retirou também umas pra levar pra casa. Aí essa cenoura era plantada em bolsa. Aí como ela era plantada na bolsa e a bolsa foi plantada... Foi muito estrumo. Aí a gente vai retirando aqui. Cris tá retirando o estrumo da bolsa pra colocar aqui nos couve-flor. A gente vai colocar tudinho aqui. Porque ele já tá soltando, né? E ele é muito rápido, viu? É muito rápido. Na verdade, aqui foram os primeiros pés que a gente plantou. A gente nunca tinha plantado dele. Já fiz várias tentativas, eu e Cris. A gente já plantou um montão de coisas por aqui. Alguns dão certo, outros não dão. Mas assim, sempre que chega o inverno, sempre que começa a chover, a gente começa a procurar semente e plantar. Porque a gente sabe que é um período curto de chuva. Esse ano já foi bem maior se comparado aos outros anos. Mas assim, na maioria das vezes é bem curto. Então, a gente tem que plantar logo pra colher. Porque chegou o verão, a gente já não pode mais. Porque a gente aqui depende de água de cisterna. E a água de cisterna é limitada, né? Você gastou, aí você vai ter que começar a comprar. Aí não dá muito certo. Porque quando a gente acaba aqui, aí é no período mais ou menos que todo mundo tá precisando d'água. Aí encarece muito o valor do carro-pipa. Aí a gente prefere evitar. A gente cultiva durante o período da chuva. E quando chega no verão, a gente vai pra outras variedades que não dependam de regar todo dia, né? Que tem a laranja, a banana, a jaca, o abacate. Que eles conseguem suportar o verão sem depender de irrigação. Quem sabe um dia, né? Tudo no tempo de Deus. Se for da vontade dele, um dia a gente consegue colocar água aqui encanada. E a gente vai ter água suficiente pra gente manter irrigação aqui na nossa horta e nas nossas outras plantações. Pronto, meu povo. Vou finalizando o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Não esquece de deixar o teu joinha. Se não é inscrito, te inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fiquem com Deus.